Me avisa quando vai ser a missa do último dia que eu faço o discurso Ele era uma pessoa tão boa, amava várias e não dava conta de nenhuma O coração grande que ele tinha era incrível O único problema é que ninguém conseguia cuidar do lugar onde morava Esse é um discurso que eu queria no velório do Levi Nós seguimos desse lado Tudo um vice-vil de aprendizado Deixa nós viver Faz essa vida pra se juntar E aí, madame? Qual que é a boa? Não sei qual que é a boa também não Tu consegue dar um... Valeu Vamos ver meu metropique, certeza que tá bombando 20 seguidores 20 seguidores? Como assim, mano? Achei que ia ter uns 150 Impossível, mano Vamos ver aqui como é que tá o... O explorar Meu amigo Obrigado aos 10 seguidores Cara, os caras já tem tudo preparado, velho Quem quer... Quem quer... Como o cara faz aquilo, velho? Ô, muito obrigado, hein, moça Quanto deu? 400 400 Ué Moça Nossa, que susto Tá, é, toma aqui Tá É que eu tinha travado ali um pouco no celular Muito obrigado, viu Me travou no celular ou o celular travou? Acho que o celular me travou, na real Valeu, hein Uh, me serviu de aprendizado Deixa Queria tanto dar uma fuga, mano Sinto que eu tô aquecido pra dar uma fuguinha Era só uma oportunidade de mostrar meu talento Só que quando eu for tentar dar uma fuga vai vir helicóptero, né Ó, obrigada, viu, gente? Quer passar seu número não, doutora? Eu quero, na verdade... É, deixa eu ver aqui o meu número que eu também não sei Uma hora vai Vamos lá, cara Contato, né Fica esperando, vou esperar Ó, é 01 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 7, 6 Esse bicho tá perigoso, hein Danone, Marrone, Piovone Piovone Sim 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 Sim, sim Não tô andando Obrigada, viu, gente Muito obrigada pela caridade Um abraço Galera, galera Fala aí, macho Beleza, beleza Voltei pra rádio Boa noite Boa noite, boa noite Olá, boa noite E aí, madame Qual que é a boa? Olha, moço A boa não A ótima Eu tenho um negócio aqui Que vai te deixar muito seduzente Que assim pra mim, entendeu Opa, que beleza É Então, é o seguinte Eu queria saber O senhor poderia me ajudar De alguma forma, entendeu Fala, rapaziada Olá, tudo boa? Só de boa? De boa, de boa Então, gente Vocês tem cara que tem dinheiro Você não consegue me ajudar, não Com a minha prática? Se eu tiver dinheiro A gente não tá tentando roubar Essa loja aqui, não, pô Pô, é Que isso? Não, que isso? Não, Gui Não, roubar o quê, gente? Eu não roubar você, meu irmão Oxi, oxi Eu não gosto de bandido, não, velho Ué, é o melhor Ô, rapaziada Se vocês tiverem na fila pra compra aí Até vai Mas fila pra roubar é eu, hein, velho Não, mas eu já Eu tô em terceiro aqui, tá? Vou roubar em terceiro Mas é o seguinte Eu não tenho nada pra roubar Eu não tenho gosto nenhum, tá ligado? Então eu tô em segundo agora Já que ele não vai roubar Ô, rapaziada É o seguinte Eu roubo Me dá o dinheiro E cada um corre pra um canto Pode ser Ah, é eu Segura eu não trouxe pra cá, não Ó, eu achei Pera aí, chefe Pera aí a fila pra roubar aí, irmão Pera aí, pô Fila? Fila pra roubar, velho Respeita a fila aí, pô Respeita a fila Poxa, agora tem fila, é pra roubar aí Rapê É Pera aí Cara Faz a fila aí, velho É tudo nosso, nada dele Não, pai, vai, começa rápido Começa rápido, tô na fila Cada um faz uma tentativa aí, velho Não, você primeiro Você primeiro Alguém tem o pé de cá, vai pra me postar aí Eu Me preste aí, me preste aí, faz um Me preste aí Ó, primeiro vai o Lourinho Depois vai eu Primeiro eu Pode crer, pode crer Tá, vai, vai Vai, vai, vai Faz teu nome, faz teu nome Bicho, não tô conseguindo Pô, ninguém tem o pé de cá O pé de cá Tá muito ruim pra mim Vai lá, vai lá Tenta lá Vou tentar, vou tentar Tenta aí Me preste aí O pé de cá Por aí, namorazinho mesmo Conseguiu? 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 Não, não é eu não Não vai, mano Não vai Eu vou tentar, vou tentar Eu vou fazer uma filha ali na loja de roupa Bora, bora, bora Ó, nós vamos fazer o seguinte Quando eu terminar de roubar aqui Nós vamos sair Você abre seu carro Todo mundo nós vamos sair a pé Cada um pra um lado A polícia vai ter que descobrir Quem que foi que roubou Fechou Verdade, verdade Depois a gente se encontra lá na loja Pra roubar de novo Já, já Mas eu tô com roupa de hospício Nego, vai achar que eu sou maluco Vai ficar atrás de mim Eu tô parecendo o malto Não, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos correr pro moto de lado Certo? Exato Não, ó Tem quantos aqui Um, dois, seis, quatro, cinco Três pra um lado Dois pro outro Já era Já era É isso, é isso Não, aí se o polícia vai perguntar Um ao outro, tá ligado? E aí não vai saber quem é Exato Mas a polícia tá Ah, que susto Achei que era a polícia O cabeludo, o cabeludo Final da fila aí, pai Final da fila Tá todo mundo tentando aí também, chefe Final da fila, o caralho, o truto Ah, eu te achei Eu te achei Eu te achei, seu filão da puta Ah Olha que randola desgraçado Ô, rapaziada Tem alguém perto da praça aqui? Oi Mano, tem um GTR aqui Com toduro aqui dentro Alguém consegue vir? Não tem de esquecer de mim aqui não, né, pirra? GTR preto fosco, mano Tá Se pá, ele tá Ele tava perto da lojinha Ele correu aqui em direção Ao final da corrida Da barragem Sabe-se lá onde que esse cara vai tá agora Ota Se eu tivesse com uma 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 armita Opa, posso pegar uma arma aqui No balu de vocês Pra ajudar vocês? Puxa Pioca, só tem essa aí, filh macho Oh Mano, bora, mano Tá aqui O GTR na garagem aqui, rapaziada Na minha frente, mano Estamos chegando Estamos chegando Na minha frente aqui Ele tá de moto Não tem como colocar ele aqui Não, mas eu tô de carro Tá suave Tá de carro Tá Tá em frente à garagem aqui Foda que eu tô sem arma Eu vou tomar tiro certeza, velho Calma aí, tá passando por mim Agora, virou esquerda antes Construção aqui do vermelho Pode tirar o pneu? Pode, 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 pode Não, não, não Tem espelho de atrasse Espelho de atrasse Espera, todo mundo já grudou? Beleza Eu bato então e acessuro o pneu Já é? Mas tem uma espelho de atrasse da gente Vai modulando aí Vai modulando É não, pode curar Pode ficar o pneu Meu Deus do céu Que cara abração, meu irmão Que porra é Capotou aqui Vem, vem, vem Vem por aí, não? Pode vir, pode vir, pode vir Meu medo é só tomar tiro aqui de volta Tá aqui no pulo da corrida Capotado Dá voz, dá voz, dá voz Já para, já para Já para e desce Já para e desce Para e desce Entra no carro aqui Entra no carro Só entra no carro, caralho Bora Entra no GT Entra no carro, porra Bora, 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 bora E o outro É porque você está entrando Aonde que eu dirijo Eu sou animal Entra no carro, caralho Entra aí, raciocínio Entra aí, entra aí Entra aí Entra aí Ah, gostosinha Mostradinho Eu amo quando eu pego Eu amo quando eu pego Mostradinho Rondolando Porque ele acha que o tempo é rei, né Você está bem, meu amigo? Mano, não estou É você não, patrão Você não sabe quem sou eu, velho Não sei quem é você não, mano Uma pena Aqui no... Quem é você mesmo? Sou eu O famoso comedor de cu de curioso Peguei alguma das suas mulheres Das suas irmãs Das suas primas É louco, você acha que alguém é maluco? Ainda mais que essa lataria Ah, vai saber, né Porque eu não faço nada na cidade Então deve ser Você não faz nada Você é um santo, meu amigo Rapaziada, vou subir essa construção aqui mesmo Não vou nem levar pra longe não Pra já dar fim logo Rapaziada O senhor é importante, né Está cheio de carro Irmão, eu sou rico, né, papai Ah E tu, tudo é não? Mano, eu cheguei na cidade ontem Sério? Caralho, está de GTR já Ah, emprestado, né, irmão Sabe como é que é? Um empréstimo ali Por que, era seu GTR? Não, não, não Tem um outro igual aquele lá também Mano, se foi seu Peço desculpa, irmão Não, não tem um carro assim, velho Quando é roubado assim Eu prefiro só deixar pra lá Eu tenho tantos, né, que eu só troco Ah, então um era seu Então outro de boa É, graças a Deus, né Cara, agora... Eu não entendi por que tanto arma Por que tanta parada Ah, tá Você lembra que agora há pouquinho Você estava lembrando de tanta coisa Você falou até assim Vai lá, feito de danada Você lembra disso? Ou você não lembra que você Deu esse grito aí também? Olha, irmão, eu peço desculpa Acho que foi no calor do momento Foi, né? E aí o que que acontece É... Eu andei fazendo umas rifas, tá ligado, cuzão? Eu tava sorteando uma Lamborghini E aí todo mundo comprou um número E aí eu sumi no mapa, tá ligado? Aham Aí eu dei um golpe geral Aham Posso sair aqui? Pode sair, pode sair Peço desculpa aí, viu, meu jovem O senhor tá armado aí, mano? Com certeza Você acha que eu vou ficar de bobeira Com randola Que já fez três vezes graça Mas sabe como é que é, né? Quando o cara é chefe Eu não preciso ficar fazendo graça Pô, tô com a raiva que eu posso abaixá-la? Sai dela pra mim, por favor Sai dela Pode ser? O que que você acha? Desculpa aí Foi mal Aí o que que acontece? Eu vendi a rifa Os números E a galera ficou me procurando Mas tipo assim Tá ligado, né, cuzão? A gente tem que levantar o dinheiro de alguma forma Tá ligado, parceiro? Meu Deus, mano Tu tem maconha e mola só Que cara Randola Randola Que barulho Chega aqui, chega aqui Pra não trocar uma ideia Aí se tu comprou algum número Eu ressarço o seu dinheiro Ou eu te dou a Lamborghini Número de rifa sua De rifa sua Olha pra sua cara Pô, mano Então eu não tô entendendo Por que você tá me sequestrando aqui Ó o caralho Então eu vou te explicar Então, cabeludo Deixa eu te falar Que há um tempo atrás Você pegou um dinheiro meu Tá entendendo? Um dinheiro que eu falo Dinheiro Por que você me deu prejuízo Foi mal Ah, você é o carinha Irmão, a gente começou Com o pé esquerdo Calma Eu vou te contar O que aconteceu Você nem sabe Aham Aquele dia Eu tava com dois Eu tava com o dinheiro E com as armas Que o senhor me pediu Certo, parceiro? E aí o que que acontece Eu passei pra dois caras E eu falei Mano, eu não vou me encontrar Com ele Que ele pode querer me matar Né, mano Por eu ter feito Por eu ter pegado Os cara que você mandou Dançar E falar que eu fui feito De otário Contratado por você E que os caras Ainda falou assim Irmão, já sei que pode Miar pra mim aqui A qualquer momento Só tô cumprindo O que os caras me pediu E aí os caras Simplesmente Ficou por isso mesmo A vida deles Foi cobrada Porque caiu um dinheirinho Na conta No final das paradas Eles devem ter saído Lucrando Claro Mas você pelo menos Deu seu recado De, porra Fui um espertão O problema é que o tempo passa Né, meu amigo E agora O seu passou Então agora A gente tem aqui Duas opções simples E rápidas Calma aí Aquele dia eu te dei o prazo Eu falei Eu quero meu dinheiro Que é o meu prejuízo Cê teve o prazo E chegou no dia Cê me fez de otário Certo? Eu não consigo mais Eu não consigo mais Ficar vindo atrás de você Irmão Tô cheio de coisa pra fazer Eu não posso mais ficar Tipo, ô mano Meu dinheiro Não, mas porra, mano E meu dinheiro Aí eu vou ficar lá Arrumando um problema Aí você chama o maluco Pra cobrar Outro pra dançar Eu não tenho esse tempo mais Eu vou te falar O que que eu vou fazer agora Eu vou pegar o meu celular E eu vou chamar alguém Calma, calma, calma Deixa eu te falar Calma aí, calma aí Como é que é seu nome mesmo? Levi Levi, seu Levi Deixa eu te falar, irmão Mano, a parada é o seguinte Vou mandar o papo Posso mandar o papo reto? Sem mentiras? Pode, pode Que eu vou estar destrutando O papo reto O papo reto agora Sem falar Mano Eu não tinha conseguido Fazer seu dinheiro E nem consegui fazer as armas Tá ligado? A correria foi muita Mano, a gente acabou Tendo uma treta aí Eu perdi as armas As ungas armas que eu tinha Você pode ver Que eu tô até sem nada Mano, eu tô fudido Eu tô na merda Na merda mesmo Comendo o pão Que o diabo amassou E aí o que que aconteceu? Eu não consegui, meu irmão E aí eu falei Mano, como é que eu mostro O meu respeito Pro cara desse? O cara deve ser grandão Gente me procurando Na cidade inteira Porra, esse cara Eu vou explicar Da galáxia E como é que você Prova pro cara desse? Você vai lá e dá O que o cara quer? Não Você mostra pro cara Que você é eficaz Porque se ele fez Você de otário Ele pode fazer Outras pessoas de otário Então o que que acontece? Eu te fiz de otário Pra você enxergar O meu valor E você ver Esse cara é bom Você tá entendendo Onde eu quis chegar, meu irmão? Não é que tipo assim É que eu quis só te Tá ligado, cuzão? Boa Belas palavras Puta que pariu O cara nem tava ouvindo Aí é foda Então Agora que você terminou Sua ladainha Eu vou te falar de novo Quais são as duas opções Que você tem Uma Me pagar Ou duas Eu vou fazer a tal ligação Como que a gente fica? Você entendeu O que eu falei? Não Olha lá Isso que é foda Vou te explicar resumidamente Muito rápido A parada é o seguinte, irmão Eu vi que você é um cara Muito pica Na cidade Tá escutando aí? Tô escutando Você era um cara muito pica Na cidade Aí eu falei Mano, esse cara é foda, mano Olha o tanto de gente Que tá atrás de mim As paradas tudo O cara é pica Não tem o que falar Não tem o que falar, não foi? Eu falei pra você ou não? Eu falei pra você? Falei Aí o que que acontece? Aí Deixa eu te explicar O que aconteceu A gente tava lá Eu não consegui arrumar Seu dinheiro Não consegui fazer nada Tô comendo pão Que o diabo amassou E eu falei Mano Como é que eu vou mostrar Meu valor pra um cara desse? Fazendo ele de puta De otário Te fiz de otário Pra você enxergar O quanto eu sou bom E eu posso fazer Outras pessoas de otária Tá ligado? E aí o que que eu fiz? Te mostrei isso Você tá entendendo, irmão? Mano, peraí Você tá querendo dizer É só pra você enxergar O meu valor A forma de A forma de você mostrar Trabalho Foi me fazendo de otário Ué, mas O que que é isso, mano? Eu posso beijar no cachorro, velho? Não É porque se você é um cara grande Pica Que tem uma influência Muito grande na cidade E você não conseguiu me pegar Até agora Conseguiu pegar agora Confessa Vacilo meu Poderia ter escolhido outra loja Mas tudo bem Mas olha lá Pensa comigo Se eu fiz você de otário Tá ligado? Com você tendo quase Toda a cidade aos seus pés Porque eu já procurei saber Já procurei seu aval Eu já sabia de tudo Eu sei de tudo Eu sei até pra onde você Você come Eu sei de tudo, irmão De tudo Eu mapeei você todinho E eu te Aí o que que eu quis mostrar Que eu sou um cara interessante Que eu sou um cara Que posso dar lucros Que eu sou um cara que Se eu faço um cara que liga Eu sei de otário Imagine outras pessoas Meu Deus Vai comer chinelo Você tá entendendo? Você entendeu, caralho? Tá, agora deixa eu te dar um ponto Que, cara Que da hora É isso aí que você fez Você conseguiu me fazer de otário Isso é foda demais Agora eu vou te dar o segundo ponto Você não é um otário, tá? Desculpa Você falou que isso Você pode me dar lucro Como você acha que você pode me dar lucro Se nem o meu dinheiro Você tá me pagando Se você tá comendo o pão Que o diabo amassou Como que você vai me dar um lucro Você não tá conseguindo Nem se dar o lucro É aí que tá Para grandes negócios Grandes comprometimentos Você talvez pode me fornecer algo Para gerar grana Como eu não tenho nada em mãos Eu não consigo fazer grana Se um predeiro hoje vai construir uma casa Ele precisa de paio e cimento Eu tô sem nada Então como é que eu vou rebocar a casa? Não existe como Você tá me entendendo Aonde eu quero chegar, meu amigo Você como uma mente empresarial Você tá entendendo Eu acho que você entendeu Você conseguiu entender? Você não me pediu dinheiro esses dias, doutor? Eu? Você é doido, caralho Você é doido, caralho Ah, eu já dei brincadeira Trollagem, né? Cara de trollagem, porra Tá feito de um parceiro aqui Negócios Então beleza, então Não, não, não Como é que dá para a gente resolver? Ó, eu tenho 200 mil aqui na conta 200 mil É o que eu tenho Por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Que eu conquistei até agora Foi 200 mil E uma pistola no meu baú Para não falar Eu deixo entrar na minha casa E olhar meu baú Uma pistola e um monte de semente virgem Imagina quantas drogas você vai colher aí, meu amigo Eu tô semente virgem Eu tenho muita semente virgem Irmão Irmão Me faz um pix aí agora De 200 mil Que a gente conversa Porque até agora Você só tá de ladainha E eu juro que eu tô ligando Qual que é o seu banco? Qual que é o seu... 119 Pra gente começar a conversar Você mandou 20 mil Tá tentando fazer graça de novo Ô, seu revi, para o seu passaporte 119 119 119 Aí Mano, como é que você é burro e mentiroso Você falou que você tinha 200 mil na conta Você me mandou 20 mil Depois me mandou 190 mil Você me mandou 10 mil a mais Você não tinha só 200 mil? Na verdade eu tinha 200 mil quebrado Agora eu tô com zero mesmo Não consigo nem comprar a compra Mas tudo bem 200 mil quebrado Mano, se eu tivesse todo esse dinheiro Que você quisesse Eu já tinha te pagado, meu amigo Você não tá entendendo quanto eu tô pobre? Show de bola Então deixa eu entender então Agora você tá querendo dizer assim Que você tem a vontade de ganhar o pão Você só não tem o pão Essa é a verdade Eu tenho Além de eu ter a vontade de ganhar o pão Eu tenho carros Eu tenho pessoas E eu tenho algumas coisas Que podem levantar o pão Vamos supor que eu tenho o padeiro Mas não tenho o trigo Tá entendendo onde eu quero chegar? Beleza É verdade, Mano? Beleza Entendi, entendi É o seguinte então Meu mano Toduradas Oi Eu vou Eu preciso Na real De Fazer um Uma missão Pro meu patrão Tá me entendendo? Só que Em vez de fazer a missão Eu poderia te entregar E ganhar moral com ele E falar Olha, por isso que a gente Não vai fazer isso E tudo mais Só que eu tô pensando aqui Que se a sua cabeça Tiver em jogo Aí eu acho que você vai Querer trabalhar Porque você vai ficar Muito relaxado Se sua cabeça Não tiver pra jogo Tá entendendo? Certo Então resumindo Eu vou ligar pra ele Do mesmo jeito E aí a gente faz um acordo Com você na frente dele Mas se ele tiver de mau humor Tem chance de você Se ele tiver de mau humor Tem chance de ele entrar no negócio Por favor Tipo assim Eu faço qualquer coisa Meu amigo Por favor Aí ó Desculpa Você é louco Você é louco É tu gordão? Ah tá de boa Então o funcionário dele Tá de boa Eu faço qualquer coisa Meu amigo Pera aí Tipo assim Eu tenho uma five no baú Eu deixo você olhar meu baú Tem semente vir Mano imagina o tanto De maconha Que você ia plantar Nessa cidade Eu tenho semente vir Macho e fêmea E arma Eu tenho uma five Tá bom Eu acho que isso já dá Pra pagar a dívida Fala a verdade irmão Mano então Vamos fazer o seguinte Então pra ficar bom Pra ficar bom Em cinco dias Contando a partir de hoje De hoje Você tem que roubar Cinco lojas Uma loja por dia Se você me trouxer Toda a grana Que você conseguir Nessa loja A gente consegue Negociar pra vocês Talvez a partir disso aí Umas armas Os contatos De quem lava o dinheiro Umas munições Entendeu Eu te coloco na vida Eu coloco você Pra tá tipo assim Do nosso lado Dentro da parada Dentro da parada Em vez de você ter que tá Tipo assim Ah mano Escutando sei lá quem Você vai ficar de lado a lado Caralho Aqui eu fiquei grandão Cinco lojas Cinco lojas em cinco dias Sem ser tipo assim Ah da cinco A gente só conseguiu duas Não Cinco lojas Em cinco dias Como vocês vão conseguir A arma Eu não sei A munição Eu acho que eu consigo fornecer Só que a partir daí A arma Essas coisas assim Vocês deixam com a gente O que você acha? Deixa eu te falar A loja tem que ser Na bala ou na fuga Não importa Irmão Não importa Eu quero é o dinheiro Entendeu? Ah então tá tranquilo Meu jovem Se você tem a rapaziada E a vontade de vencer Eu acho que arma É o de menos Que cada um consegue Uma arminha ali e tal Aí consegue o isqueirinho Ou então consegue Uns carros pra fuga Você consegue cinco Cinco lojas Em cinco dias aí Perfeito Eu ainda vou lhe dar Uma grada Ainda um brinde Você vai ver no dia Tá Beleza Então a partir de manhã Já começa a cobrar A primeira loja Pode ser? Ah não é a cinco Que eu tenho que pagar Claro que não Você tá achando Que eu vou deixar Se acumular Você vai pagar Uma por dia Uma por dia Exatamente Me fala aí O seu número E vamos supor que Hoje Vamos supor assim Ah hoje eu fiz duas lojas Eu posso pagar duas Adiantada? Pode Pode Isso é louco Que tanto mamão Vai padrinha Essas mulas 01737343 Só pra entender Munição você consegue arrumar Agora a arma é com a gente Certo? Exato Mas antes vocês arrumarem A arma Vocês vão conseguir munição também Ó chefe Eu acho 01 que é o DDD Ah Peraí agora Vou ver direitinho 737343 Toduro Escobar Filho de Pablo Escobar Chefe esse tamamão Acho que deve aumentar O número de lojas Aí pra ele Não É Volta pra fácil né Não Tamamão é o cara Que fala lá né Que eu assisto os memes dele É tamamão só que é mel Mas tá difícil pra caralho Isso aí Tá Fechou então A gente se vê então Fechou ou eu tô duro? Fechou irmão Tem como arrumar o carrinho Pra gente voltar? Ah Claro Eu acho que a gente devia Deixar ele a pé Claro que ele vai voltar a pé Não Leve esse dele aí Boa sorte Pode levar o carro dele Pode levar Você gostou Prima Ô cuidado Pra não cair aí Pessoal Pelo amor de Deus Prima Cê é louco Caralho mano Vem chama o médico aí Por favor Prima Porra mano Cê é louco Caiu aqui Não sobreviveu Os ferimentos Puta aqui Virou asfalto Meu amigo Caralho Nossa Nem Nem sobreviveu Nossa Alguém chamou já? Puta aqui Vai chamar Vai chamar aí Chama aí Chama aí Eu chamo Chama Nossa Que situação Ué Como assim? Eu tô seguindo Esse tanto de gente aqui Eu tô seguindo Eu tô seguindo Eu tô seguindo E tá Eu tô seguindo